Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 47 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, nesse mapa, eu vou entrar e vou explicar pra vocês, beleza? Pessoal, deixa o like aí pra tá ajudando, beleza? O like é de graça, não custa nada, então deixa o like aí Porque o like incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Muito obrigado a todos que deixam o like aí Galera, aqui é o seguinte, esse mapa é roleta, a cada um minuto você ganha aqui um giro e você vai rodar aqui, tá vendo? O item tá aqui ó, e você vai rodar, se cair no item aí você vai tá ganhando o item, vai descer a tela de resgate aqui e você vai resgatar É isso então galera, que vocês tem que fazer roleta aí, vai depender da sorte, tá vendo? Você vai tá ganhando um giro aqui e vai rodando aí, se você conseguir ganhar o item, né galera? É difícil né, vocês sabem que roleta é difícil, e aqui mostra o seu giro, eu tô com 22 giro, tá vendo? Então é isso, a cada um minuto você ganha aí e vai rodando, beleza? É 22 giro, acho que é isso mesmo Beleza galera, então é isso, todos os links estão na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Vou ganhar agora antes de sair esse item, vocês querem ver? Confia, aí ó, ganhei, falei pra vocês que eu não ganhei o belo nada, tchau!